E o Randolfe Rodrigues não cansa de passar vergonha. Ele passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Em todas as formas de pagamento, pede pano. Desta vez foi lá na CNN Brasil que tomou uma resposta acachapante do Rogério Marinho que fez ele perder o rumo de casa. Vamos ver aí. É importante só destacar uma coisa. Essa taxa de 13,75%, a maior da história, não veio de janeiro pra cá não. Foi herdada por nós do governo anterior. O senador Randolfe começa dizendo que a taxa de 13,75% herdada é a maior da história. Eu convido o senador a estudar a história econômica do país. O presidente Lula, no primeiro mandato, inclusive quando chegou ao governo, através do ministro Meirelles, aumentou a taxa de juros pra mais de 26% ao ano. E antes disso, senador Randolfe, essa taxa de juros na época do descontrole, do gasto excessivo e irresponsável que o governo de vossa excelência pretende implementar, chegou a 46% ao ano. Então é muito importante que a gente volte a consultar os livros de história pra verificar que os erros que foram cometidos anteriormente estão voltando com muita força agora. O Randolfe Rodrigues ficou até sem resposta. Você viu só o pé de pano? Com essa ele não contava. O Rogério Marinho foi muito bem preparado e estudado. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano disse. Muito obrigado. Cabo! 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 Obrigado.